É isso aí pessoal, é a Rádio Montequema, estamos ao vivo, vamos curtir uma bosta nova, gente, você gosta? Vamos lá então! Além do horizonte deve ter algum lugar bonito pra viver em paz Onde eu possa encontrar a natureza, alegria e felicidade com certeza Lá nesse lugar o amanhecer é lindo, com flores festejando mais um dia que vem vindo Onde a gente pode se deitar no campo, se amar na relva escutando o canto dos pássaros Aproveitar a tarde sem pensar na vida, andar despreocupado sem saber a hora de voltar Bronzear o corpo todo sem censura, gozar da liberdade de uma vida sem frescura Se você não vem comigo, tudo isso vai ficar No horizonte esperando por nós dois Se você não vem comigo, nada disso tem valor De que vale o paraíso sem amor Além do horizonte existe um lugar Unido e tranquilo pra gente se amar É a Rádio Monte Câmbio, estamos juntos, pessoal É! Além do horizonte, Roberto Carlos, homenagem pro Robertão, né gente? É a Rádio Monte Câmbio, um abraço, até a próxima Até a próxima.